Alexandre Corrêa sofre derrotas contra o SBT e a Band. O ex-marido de Ana Rickman processou as emissoras por danos morais após a separação da apresentadora. E agora eu te pergunto, o que está acontecendo com o senhor Alexandre Corrêa? Já que ele alegava conseguir provar tudo aquilo que ele alega ser a verdade dele. Já que ele consegue e fica por aí falando que ele tem como provar tudo, o porquê que a justiça deu essas duas negativas para ele relacionada ao caso Ana Rickman. A gente vai entender nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês essas duas derrotas na justiça do Alexandre Corrêa. Vale ressaltar que isso aqui são informações processuais a qual a nossa equipe teve acesso exclusivamente ao processo. Então eu quero compartilhar com vocês aqui toda essa informação relacionada ao caso Alexandre Corrêa que tentou censurar jornalistas recentemente simplesmente por darem a notícia, simplesmente por darem a opinião relacionada ao caso. E é justamente aquilo que eu venho falando aqui ao longo desse caso. O tempo vai nos mostrando quem é quem nessa história. Recentemente a gente viu aí que a Ana Rickman, ela ganhou um patrocínio junto com o Edu Guedes, um patrocínio que vai alavancar muito a vida dos dois, que é um patrocínio relacionado ao dia dos namorados. E eles vão fazer toda essa propaganda, vai surgir na mídia, vai surgir essa propaganda publicamente. E a gente vê que o tempo está nos mostrando quem é quem. Quem está vivendo, quem está trabalhando. Recentemente a gente vê aí a Ana Rickman trabalhando, correndo atrás, vivendo a vida dela, tentando arcar com os compromissos que ela faz e, na medida do possível, fazendo o nome dela cada vez mais se alavancar perante a sociedade. Que é aquilo que ela sempre fez, não é mesmo? É aquilo que ela sempre correu atrás e ela continua fazendo isso com amor e carinho. Já ao contrário do Alexandre Corrêa, a gente vê essa tentativa dele de censurar repórteres, censurar jornalistas, para que não cite o nome dele, para que não deem a notícia relacionada ao que acontece com ele. E agora a gente vê mais duas negativas da justiça, mostrando que cada vez mais o Alexandre Corrêa não consegue provar nada. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui o porquê que ele perdeu essas duas causas na justiça. Uma para o SBT, que ele tentou censurar o Fofocalizando, e outra para a Band, que ele tentou censurar a Kátia Fonseca. É muito importante a gente mostrar essa derrota do Alexandre Corrêa, já que ele vem falando que ele consegue provar e não prova nada, não é mesmo? E até é uma questão importante a gente abordar aqui, até porque ele falou que ele é carente e que ele não tem condições de arcar com nenhum compromisso, com arcar com honorários de advogados. Então a gente vê que isso caiu por terra nessa matéria que eu vou comentar com vocês aqui, tá bom? Antes da gente entrar na matéria, eu quero pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, até porque geralmente, assim como ele vem tentando censurar várias coisas, os idólatras deles terminam censurando o canal aqui, denunciando. Então vamos fazer essa corrente do bem. Você compartilhando, você vai me ajudar a ir contra essas atitudes de idólatras do Alexandre Corrêa, que vem aqui no canal da Strike. Então faz essa corrente do bem, compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Já se inscreve no canal, você que é novo, você que gosta da verdade, para você que gosta de saber o que de fato está acontecendo, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? A gente teve acesso a essa matéria com exclusividade, acesso ao ato processual, para ser mais exato, aonde diz o seguinte, Alexandre Corrêa sofreu duas negativas na justiça contra o SBT e a Band. Presta atenção agora, por não provar direito à justiça gratuita, ou seja, ele vinha falando por aí que ele não tinha condições financeiras, que ele não tinha condições de arcar com nada do que ele tinha de despesa, mas a justiça não conseguiu entender que ele depende financeiramente de uma justiça gratuita, ou seja, quando a pessoa não tem recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, e os honorários advocatícios e ganha o direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Ou seja, ele vinha fazendo vaquinho online, ele vinha falando que ele não tem condições financeiras de arcar com todos os compromissos, e mais para frente eu vou comentar com vocês a respeito disso, mas continuando, a gente teve acesso aos processos nos quais o empresário pede altos valores, quem sabe, quem já teve essa informação sabe que ele pediu 41 milhões de reais para a Band, por danos morais, por comentários sobre ele em programas das emissoras, em que os juízes contestam que ele tenha insuficiência de recursos para arcar com as despesas judiciais. Bom pessoal, vale ressaltar que ele vem fazendo vaquinha, vale ressaltar que ele vem divulgando que ele está necessitado, que ele está passando uma pindaíba, e isso não é verdade, até porque a gente vem acompanhando tudo que vem acontecendo nesse caso, a gente vem acompanhando tudo que vem sendo dito pelas partes, e quem mais diz coisas é o próprio Alexandre Corrêa, e é aquilo que eu falo, tudo que você disser será usado contra você mesmo, não é mesmo? Então, recentemente, a gente viu que o Alexandre Corrêa foi lá para Minas Gerais, e ele foi de avião, onde ele pegou um jato e partiu para Minas Gerais, ele mesmo avisou isso no seu Instagram, ele mesmo deixou claro que ele estava viajando de avião, e eu te pergunto, uma pessoa que está passando necessidade, que não tem condições de absolutamente nada, ele tem condições de arcar com despesas de avião, de voo em empresa de aviação, vocês acham mesmo que ele ia ter condições de arcar com tudo isso? Vocês acham que o advogado do Alexandre Corrêa vive de quê? Vocês acham que ele paga três advogados com o quê? E ele vem diante de uma justiça, querer utilizar a nossa justiça gratuita, o nosso dinheiro público para tentar entrar, para tentar censurar jornalistas, para tentar calar aquelas pessoas que dão opinião sobre o que aconteceu na vida dele. E é muito injusto isso acontecer, até porque a gente vê que ele vem tentando utilizar, de várias formas, dinheiro de pessoas, e não dinheiro que ele batalhou, dinheiro que ele conquistou, a gente não vê ele tentando fazer isso, pelo contrário, a gente vê ele tentando tirar dinheiro da Ana Hickman, arrancar dinheiro dela de todas as formas, a gente vê ele tentando arrancar dinheiro das emissoras, a gente vê ele tentando arrancar dinheiro dos seus seguidores, de forma online, na forma de vaquinha, a gente vê ele tentando tirar de todos os lados o dinheiro, mas a gente não vê ele falando que ele está mudando de vida, que ele vai começar a trabalhar, que ele vai começar a correr atrás do dele, que ele vai começar a fazer o dele. Agora, fica muito feio quando a gente vê que ele está tentando utilizar a justiça gratuita para fazer tudo isso. E ainda bem que a justiça foi feita corretamente, e nesse processo ele perdeu essas duas causas. A justiça não conseguiu entender que ele precisa financeiramente da justiça gratuita. Ele não conseguiu provar aquilo que ele diz, que ele não tem condições financeiras. E é aquilo que eu falo, ele vem dizendo aí a público, ele vem falando em podcasts, ele vem falando em forma de vídeos, que ele não tem condições, e que a Ana Rickman deixou ele totalmente falido, mas na verdade não é isso que a gente vê, não é mesmo? Na verdade, a própria justiça não conseguiu enxergar isso, e mais uma vez desferiu duas derrotas para ele em sequência. E agora a decisão, ela cabe um recurso da parte dele, então os advogados já entraram com recursos, mas muito provavelmente, como ele não consegue provar nada, como ele não consegue mostrar nada, muito provavelmente ele vai perder mais uma vez, não é mesmo? Então, está aí pessoal, mais uma vez querendo mostrar para vocês a verdade, mostrando o que de fato está acontecendo nesses processos, porque muitas das vezes esses processos são distorcidos pelas partes do Alexandre Corrêa, pelas pessoas que estão ali defendendo ele, e não mostram a verdade. A verdade está aí, ele perdeu duas vezes, e não conseguiu mostrar que ele depende financeiramente da justiça gratuita, ou seja, ele tem dinheiro sim, ele está com condições financeiras sim, está andando com o advogado dele para cima e para baixo, está pagando mais dois advogados, ou seja, está com dinheiro para bancar essa farra toda, e fica se vitimizando perante o público, fica se vitimizando perante os seus seguidores, para arrecadar todo esse dinheiro de forma online, que é a vaquinha. Mas você que é seguidor dele, e quiser fazer uma doação para ele, faça o favor, vai lá e doa bastante dinheiro para ele, doa até tudo o que você tem, o máximo que você puder, faz essa doação para ele. Eu sei que no Brasil tem bastante gente com condições financeiras bem altas que vai conseguir ajudar o Alexandre Corrêa, então faça essa caridade para ele, lá que ele está precisando, mas a justiça aqui conseguiu não enxergar essa necessidade, então por isso ele perdeu mais duas causas, mais duas derrotas, para a conta do Alexandre Corrêa, que não consegue provar absolutamente nada. Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam em relação a essas duas derrotas do Alexandre Corrêa para o SBT e também para a Band, comenta aqui embaixo a sua opinião em relação a tudo isso, é gratificante a gente ver que a justiça está agindo corretamente, é gratificante a gente ver que a justiça está sendo correta nas atitudes e enxergando sim aquilo que é correto, aquilo que não vai passar escondido, não vai passar batido, às vezes passa batido pelo público, mas não passa batido para a justiça. Então comenta aqui embaixo a sua opinião em relação a tudo isso, tá bom? No mais, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? Eu vou ficando por aqui, e é lógico que qualquer atualização eu trago para vocês aqui em primeira mão, beleza? Combinado assim, até o próximo vídeo, então valeu, fui!